Seja muito bem-vindo aqui a nossa aula de número 5, a quinta parte aqui do nosso curso completo de criação de blogs no WordPress para afiliado utilizando o tema Havanja. Então nas aulas anteriores a gente aprendeu aí, está fazendo as configurações na página inicial aqui, utilizando o tema Havanja e agora a gente vai fazer as configurações aqui avançadas do tema. Então preste bastante atenção, se a aula estiver um pouco rápida aí você pode reduzir a velocidade ou você pode ir pausando e fazendo aí com calma para você não perder nenhuma informação, ok? Então preste bastante atenção. Então aqui, antes de dar sequência, eu vou logo mostrar para vocês como que você consegue atualizar os plugins. Se você notar que sempre vai aparecer quando os plugins estiverem pedindo uma atualização. Então você vai clicar aqui em plugins, você vai vir aqui e clica aqui em atualizar agora e atualiza todos os que tiver novas atualizações, tá? Para o seu site ficar sempre rodando atualizado. Então evita aí problemas, bugs, né? Que essas atualizações corrigem. Então sempre mantenha atualizado. Então sempre que você entrar, se tiver atualizações por fazer, vocês fazem aqui como eu fiz. Pronto, está atualizado. Agora vamos aqui para as opções extras do Havanja. Você vai clicar aqui e eu vou mostrar para vocês algumas opções aqui que esse tema te dá a funcionalidade aqui para você fazer. Então vamos lá. Aqui tem pop-up de saída, barra, lei de RGPD. Esse aqui não precisa você mexer nele, tá? E aí aquele que oferece para você comprar. Mas eu já ensinei nas aulas anteriores a você colocar de forma gratuita, tá? Essa barra aqui é para você colocar uma chamada ali no cabeçalho do seu site. Por exemplo, eu vou mostrar uma barra de CTA. Você coloca aqui em Exibir. Onde quer Exibir? Você pode exibir tanto no topo, né? Em cima como no rodapé. Então vamos deixar aqui no topo. Aí aqui, ó. Exibir contador. Aí você pode colocar um contador. Aí, ó. Após fechar a barra, não mostrar mais durante 24 horas. Então, por exemplo, ele fica um cookie. Quando a pessoa clica ali, se aquela mesma pessoa entrar dentro do seu blog, ela já não vê mais aquele pop-up, tá? Só se for uma nova pessoa. Então aqui você pode, por exemplo, ó. Após fechar a barra, não mostrar mais durante 24 horas. Você pode ativar. Ou você pode deixar desativado e ele vai ficar sempre aparecendo lá em cima esse pop-up, tá? Aí aqui você pode fazer um texto, ó. Quando chegar a zero. Por exemplo, é... Corre que está... Acabando. Últimas vagas. Por exemplo. Então aqui, ó. Se você ativou o contador, digita aqui em que dia terminar. Aqui, por exemplo, você escolhe o dia, né? Que vai terminar, por exemplo. Se for uma promoção que você faça ali durante o mês. Aqui, por exemplo, ó. Se você for fazer uma promoção do dia 1º ao dia 10, você pode colocar aqui, por exemplo, que finaliza o dia 10. Aí aqui você coloca o mês. Vamos colocar aqui que termina no mês de julho. De 2022. Aí aqui, ó. Meia-noite. Zero minutos. Aí aqui você vai colocando aí os minutos que você quiser. Aí aqui é o texto da chamada. Por exemplo, ó. Promoção imperdível com 75% de desconto. Somente hoje. Aqui é o do botão. Comprar agora. Aí aqui você coloca o seu link de afiliado, né? Por exemplo, aí se você quiser vender um produto, um curso. Você coloca aqui o link. Aí coloca aqui em abrir. Aí aqui você pode colocar a primeira cor do fundo da barra. Por exemplo, vamos colocar uma barra vermelha. Segunda cor do fundo da barra aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos deixar um branco mesmo. Né? Então aqui você vai vir aqui em cima. E vai salvar. Vamos salvar aqui. Né? Essa barra aqui ele pediu. Vou colocar aqui só. Um link qualquer aqui. Só para vocês verem como que fica. Vou salvar aqui. Pronto. Agora a gente vai abrir lá o site para a gente ver como que vai ficar. Pronto. Aí aqui em cima você pode ver, ó. Tá aqui o pop-up, ó. Vai ficar aparecendo aqui, ó. Promoção imperdível com 75% de desconto. Somente hoje. Comprar. É aqui quando a pessoa clica. Ela vai ser direcionada para o link que você cada vez. Você pode fazer uma chamada para um curso ou um e-book grátis, né? Ou um produto encapsulado. Depende muito aí do que você vai trabalhar aqui no seu blog. Se for de conteúdo, aí você usa a sua criatividade, tá? Então lá é onde eu mostrei para vocês. Você também pode colocar num rodapé, né? Você pode escolher colocar aqui embaixo. Mas como tem um aviso de cookies, eu aconselho você deixar aqui em cima mesmo que a pessoa consegue ver logo de cara aqui em cima, tá? Então vamos voltar aqui. Agora vamos falar aqui sobre a página do Instagram. Esse pop-up de saída aqui, você também pode configurar aí algo, por exemplo, aqui ó. Quer usar o pop-up de saída? Sim. Aí aqui você escolhe, né? Quantas vezes quer deixar o que aparecer, por exemplo. Exibir sempre. Então sempre que aquela pessoa entrar que quiser sair do seu blog, vai aparecer o pop-up ali de saída, né? Então, às vezes acaba sendo chato ali toda vida que você entra e fica abrindo. Então, por exemplo, você pode colocar para exibir só duas vezes para a mesma pessoa. Aí aqui, ó, por exemplo, título da oferta, ó. Ganha agora 75% de desconto comprando o produto X. Aí aqui o subtítulo. Somente hoje. Isso aqui você usa a sua criatividade, tá? 75% de desconto. Aí aqui, ó, a cor do link, cor do texto. Eu vou deixar padrão aqui, tá? Mas vocês escolhem aí do jeito que vocês quiserem, tá? A cor. Aí aqui, ó, o upload de imagem. Aqui ele recomenda no máximo uma imagem, né? De 400. Só que eu vou utilizar uma imagem qualquer só para a gente ver como que vai ficar. Vou utilizar essa daqui da pizza. Aí aqui você coloca aqui se quer exibir um botão ou formulário. Eu vou deixar um botão. Aqui, qual o link do botão? Vou colocar aqui na ttps.google.com só para mostrar para vocês. Aqui você coloca o seu link de afiliado ou o link que você vai trabalhar com essa estratégia, tá? Aí aqui abri uma página nova. Qual o texto do botão? Quero comprar agora. Aqui as cores do botão. Vou colocar aqui um botão vermelho. Cor do botão quando você passa o mouse em cima. E aqui a cor do texto eu vou deixar branco mesmo. Então vamos salvar aqui. Pronto. Agora eu vou lá dentro do blog. Vou dar uma atualizada nele aqui. Então, ó. Toda vida que eu tento sair do blog, ó. Já aparece aqui o pop-up, ó. Então já apareceu aqui esse pop-up, ó. Aqui em cima com a chamada, né? Aqui o desconto e aqui o botão. Então por isso que é importante você utilizar a imagem na dimensão correta que eles falam. Como essa imagem tá em desacordo com os 400 pixels, né? Que é o tamanho correto. Aqui acabou que ele ficando torto. Mas se você seguir lá, como tá mandando direitinho, vai ficar bem bonitinho aqui, né? Bem organizado aqui. Então toda vida que a pessoa vai sair do blog aparece esse pop-up de saída. Então é bem interessante aí você utilizar em suas estratégias, tá? Só não exagera em quantas vezes fica aparecendo que acaba ficando bem chato. Então, página de Instagram. Se você tem um Instagram, né? Aí do seu blog, trabalha com ele. Você pode criar um link aqui, né? Diretamente pra uma página tipo essa daqui, ó. Né? Que é aqui pra você colocar os botões em suas redes sociais, links, né? Oferecendo cursos ou algo do tipo. É bem interessante você utilizar, ó. Então aqui, ó. Você pode clicar aqui em adicionar um botão. Botão personalizado, ó. Aqui você pode ir colocando os botões aqui, ó. Por exemplo, ó. Blog. Aqui você coloca o link, né? Do seu blog. Aqui você vai adicionar os botões nas redes sociais ou de links que você quer colocar. Por exemplo, é... Curso X. Aqui você coloca o seu link de afiliado. E assim sucessivamente. Você vai colocando aqui. Aí aqui ele pergunta, ó. Se você quer colocar uma foto, você pode puxar uma foto sua. Vem aqui e puxa uma foto. Aí aqui, ó. Eu colo a URL da foto lá que eu criei. Aqui eu coloco o meu nome, né? Ou o seu nome ou o nome da sua empresa aí que você vai trabalhar. Né? O produto. Aqui você faz uma descrição. Conheça minhas redes sociais. Aqui você pode colocar o link do YouTube, né? Do seu canal. Se você tiver aqui tem Instagram, Facebook, Twitter. Aqui você vai colocando de acordo aí com as suas redes sociais. Pronto. Feito isso aqui. Você clica aqui, ó. Em update. Ele vai criar a página pra você. Pronto. Aqui ele já tá falando que criou. Você vem aqui em página. Aí agora você vem aqui em adicionar uma nova. Aqui você coloca o nome, por exemplo, Instagram. Aí você vem aqui em modelo, ó. E procura aqui, ó. Instagram bio. Coloca aqui esse modelo. Publicar. Publicar novamente. Aí aqui você vê a página. Aí pronto. Lá no seu Instagram você vai divulgar esse link aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui aqueles botões que a gente criou. Então tanto é otimizado pra computador como pra celular, tá? Pra celular aparece daquele jeito lá que você viu. Tá aqui, ó. Como eu coloquei só o botão do YouTube. Apareceu só o do YouTube, do blog. Então aqui você pode colocar quantos você quiser. Aqui você coloca seu nome. Aqui você coloca a descrição. Então evita de você estar utilizando. Aqueles links encurtador que tem aí que as pessoas utilizam lá no Instagram. Porque ele bloqueia muito. Então aqui é ideal pra você utilizar lá no seu Instagram. Então feito isso, vamos voltar agora novamente lá pras configurações. Aí no celular ele fica desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo, fica bem legal. Aí agora redes sociais nos artigos, tá? Então aqui, ó. É bem importante, ó. Porque aqui ele pergunta, ó. A quantidade de botões por linha no desktop e aqui no mobile. Então o que é que eu lhe aconselho? Que você não coloque mais de 4 porque ele vai ficar muito grande e acaba que saindo. Então você deixa no máximo pra aparecer 4 porque o restante ele fica ali embutido, né? Em o último botãozinho que você clica e aparece os demais, tá? Aí aqui você pode deixar isso aqui mesmo, tá? Compartilhar agora mesmo. Aí depois se você analisar lá e ver que ficou feio, ficou muito grande, você vem aqui e reduz pra 3. Aqui, por exemplo, você regula também pra 3, né? Mas geralmente a gente sempre utiliza no 4 e dá certo, tá? Então você atualiza aqui e quando você criar os artigos vai ficar aparecendo lá no topo, né? As redes sociais. Agora vamos aqui pra o Telegram WhatsApp, né? Pra o Telegram WhatsApp. Aqui são botões que você coloca dentro do seu blog, tá? Então, por exemplo, ativar o pop-up. Aí aqui, ó. Telegram WhatsApp. Vamos colocar o WhatsApp. Então aqui você coloca uma imagem, né? Você cria aí uma imagem do seu WhatsApp com... Aqui, por exemplo, deixa eu colocar uma aqui. Vou colocar uma qualquer aqui, tá? Vou colocar essa daqui só pra gente ver como que vai ficar. Subtítulo. Por exemplo, entre em contato conosco. Titulo do pop-up. Texto da descrição. Estamos prontos pra lhe atender. Texto do botão. E aqui você coloca o link, né? Do seu WhatsApp. Você pode pesquisar aí no Google. É encurtador de link do WhatsApp. Vai aparecer várias opções que você coloca lá. Seu número do WhatsApp gera um link lá e você coloca ele aqui, tá? Vou colocar aqui. Só pra vocês verem como que vai aparecer lá. Aí aqui, cor do botão. Vamos colocar aqui. É um vermelho. Aqui, cor do texto do botão. Vou deixar branco mesmo. Cor do fundo do pop-up. Eu vou colocar um azul. Tá, aqui você escolhe a cor que você achar melhor. Vou atualizar aqui. Atualizei. Agora eu vou abrir lá o blog. Vou fechar aqui esse pop-up. Vou atualizar. Pronto. Aqui, como vocês viram, já apareceu aqui o botãozinho do WhatsApp. Então, quando eu clico, abre aqui o pop-up aqui a imagem, né? A foto lá que a gente colocou. Você pode colocar, por exemplo, aqui a foto de um atendente, né? Aí você pega no Google, coloca a foto de um atendente. Aí aqui, aquelas chamadas, né? Que a gente escreveu o botãozinho. Então, isso tudo você vai adaptando aí, né? Com o que você vai trabalhar, da forma que você vai trabalhar aí no seu blog, tá? Então, vamos voltar agora. Banner. Então, aqui, ó. Banner antes dos artigos, meio do artigo, depois do artigo. Roda pé dos artigos, meio das páginas. Então, aqui são banners que você consegue colocar. Por exemplo, banner aqui, ó. Antes dos artigos. Então, antes do artigo vai aparecer um banner. Então, aqui por padrão, ele aparece algumas opções, tá? Aqui para você divulgar produtos deles mesmo. Aqui do tema, fórmula do negócio online, né? Do Alex Vargas. Então, aqui ele já tem alguns banners prontos. Aqui você escolhe o banner, né? Aqui, por exemplo, ele tem dois banners cadastrados. Aqui você coloca o seu link de afiliado, né? Para ele mandar a pessoa quando clicar para o seu link de afiliado. Então, aqui você vai analisando onde você quer colocar os banners. Se você quiser colocar um banner diferente desses aqui, você coloca aqui em personalizado. Aqui você puxa a imagem de dentro do seu computador. Por exemplo, eu vou puxar aqui no meu. Puxar aqui um banner desse produto aqui. Só de exemplo. Vou colocar aqui o link de afiliado. E agora você salva. Então, como eu ainda não tenho o artigo aqui, não vai aparecer. Mas eu vou pegar um que eu tenho aqui em rascunho e vou postar para você ver como que vai ficar. Pronto. Aqui eu postei um rascunho que eu tenho aqui. Só de exemplo. Eu vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui em home. Aqui já está aparecendo aqui o artigo que eu postei. Vou estar abrindo ele. Então, está aqui o banner aqui em cima que eu coloquei. E aqui o outro que eu coloquei no meio do artigo. Então, todos estão clicados. Então, como você viu aí, fica bem legal para você estar inserindo banners aí de uma forma mais fácil dentro dos seus artigos. Então, é muito simples e fácil aqui estar mexendo aqui nessas opções extras do Avenger. Então, é bem interessante que você vá adaptando aí para o que você vai trabalhar dentro do seu blog. Então, agora vamos para aqui em aparência. Avenger geral. Então, aqui tem algumas configurações que você pode fazer para estar melhorando aí o seu blog. Então, por exemplo, quando você estiver fazendo uma manutenção no seu blog e não quiser que as pessoas vejam. Você vem aqui em página brevemente e vem aqui e ativa ela. Aí ela vai ficar aparecendo uma mensagem. Você escreve aqui o título, data do lançamento. Aqui você coloca as informações. Por exemplo, estamos passando por uma atualização ou uma modificação. Voltamos em breve. Aí pronto. Esse blog seu não vai aparecer para ninguém, tá? Então, você deixa aqui não para ele ficar normal. Aqui em configurações. Aqui, por exemplo, aqui o link de afiliado deixa em branco para aparecer no rodapé. Então, aqui, por exemplo, no rodapé você pode divulgar o seu link de afiliado do tema, tá? Se você quiser divulgar o tema. Então, se você ver aqui embaixo, bem aqui, quando a pessoa clica, a pessoa vai ser direcionada para o blog, tá? Tem um botão clicável aqui, ó. Que fica aparecendo, divulgando o tema. Então, se você não quiser divulgar o tema, basta você tirar o link daqui, ó. Aqui você pode colocar o logo, né? Uma logomarca aí no seu blog. Eu vou colocar uma aqui para vocês verem. Coloquei aqui uma qualquer, só para vocês verem. Aí, aqui, ó. No footer, é no rodapé, né? A logomarcazinha que aparece lá no rodapé. Você clica aqui e coloca. Aqui, no 5.com, é lá em cima do navegador. Você vem aqui. Seleciona uma imagem também. Eu vou colocar as três iguais. Aí, aqui, tem três opções de como você quer deixar o seu blog. Do jeito que ele está, ele está assim, ó. Sem nenhuma barra lateral. Por isso que, quando a gente clica aqui, por exemplo, no artigo, ele está no artigo inteiro, ó. Ele não tem barra lateral. Mas, se você quiser colocar a barra lateral, ó. Você escolhe ou na esquerda ou na direita. Vamos colocar aqui na direita. Aí, aqui, por exemplo, ó. É... Para você colocar códigos, né? Aqui, o rodapé, por exemplo, ó. Você pode colocar os seus contatos. Por exemplo, contato. É... Colocar o seu e-mail. Falar aqui alguma coisa para ficar aparecendo lá no rodapé do seu blog. Então, aqui, você escreve aí alguma coisa. É que você querer colocar lá em evidência. Aí, aqui, você salva as alterações. Então, após salvar, eu vou lá e vou mostrar para vocês, ó. Que já vai modificar. Vou atualizar. Aqui, como vocês viram, já apareceu, ó. A barra lateral aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Barrinha de pesquisa, postagem. Aqui, você consegue colocar banners também aqui na lateral, tá? Tá aqui a imagem que a gente colocou no rodapé. E tá aqui, ó. É aquele texto que eu escrevi. É onde eu mostrei para vocês anteriormente. Aí, agora, eu vou voltar aqui para o início. Vou dar uma atualizada. Aí, aqui, ó. Já apareceu a minha logomarca que eu mostrei para vocês lá como colocar. Então, vamos voltar agora. Smartphone. Então, aqui, ó. No menu do blog, no smartphone. Aí, aqui, ó. As cores dos ícones, né? Você pode modificar as cores aqui, se você quiser. Então, aqui, as cores padrões, né? Do tema. Então, aqui, ele já vem personalizado, né? Das cores padrões aqui do tema avanje. Como vocês viram, é um azul com verde. Então, essas cores aqui, você pode modificar aqui de acordo com o que você desejar, tá? Você vai modificando e vai olhando aí qual a melhor forma que fica para você, ó. Menu fixo. Aqui, ele pergunta se você quer exibir o menu fixo. O menu fixo é esse menu aqui de cima. Que quando você rola, assim, o mouse, por exemplo, ele fica fixo aqui em cima. Então, você analisa se você quer deixar ou não. Vou colocar aqui sim do menu fixo. Aí, você escolhe se você quer sim ou não. Vamos colocar aqui, por exemplo, um preto. Aí, segunda cor do menu fixo. Vamos colocar aqui o vermelho. Então, aqui, salva alterações. Vamos ver lá como que ficou. Então, aqui, ó. Quando você rola, ele já aparece aqui, ó. Tá vendo? Ele fica fixo, ó. Aqui em cima, você coloca as cores que você quer. Eu coloquei preto com vermelho. Então, ficou dessa forma aqui. Você configura como você achar melhor. Então, agora, vamos às funções dos blocos. Então, aqui, você pode escolher as fontes. Por padrão, vem a Pops. Mas, você pode escolher qualquer outra letra, né? Que você ache melhor aí. Aí, aqui, ó. Exibir foto do autor. Se você quiser retirar aquela foto do autor, fica lá no pé. No rodapé ali do site. Aqui, você vai lendo também, ó. Algumas outras coisas que você queira tirar. Tem várias coisas, ó. Exibir datas. Exibir tempo de leitura. Nome do autor. Quantidade de comentários. Exibir a data da página. Então, isso aqui, você pode ler direitinho aí. E fazer as configurações de acordo com o que você quiser. E aqui, você coloca o ano que foi criado o seu blog. Por exemplo, 2022. É o ano de início. Então, vamos salvar aqui. Vou atualizar aqui. Então, aqui, ele já muda, ó. Aqui, o blog foi criado em 2022. Aí, aqui, se você quiser retirar esse autor daqui, você retira lá onde eu mostrei. Então, vamos voltar agora aqui para artigos. Aí, aqui, você escolhe a cor do texto, o cabeçalho. A cor de dentro dos artigos, o tamanho dos parágrafos. Você pode escolher o tamanho dos títulos. Você pode analisar isso tudo aqui de acordo com o que você deseja. Então, se você quiser uma letra maior, você vem aqui e aumenta. Se quiser menor, você diminui. Lembre-se sempre que você tem que configurar para ficar bom para as pessoas. As pessoas que vão ver. E não o que você acha que vai ficar legal. Então, sempre preza aí para você colocar que fique bom para quem vai ler, tá? Então, aqui, ó. Exibir chamada de ação no cabeçalho do artigo. Aqui, você pode, por exemplo, ó. CTA com o botão, né? Para você deixar lá, ó. Exibir chamada de ação no final dos artigos. Aí, aqui, você faz a chamada de ação. Você escreve aqui, escreve outro título. Aqui, você pode colocar um código de formulário. Se você trabalhar com e-mail marketing. Você pode colocar aqui, ó. Aí, aqui, você pode deixar com o tapadrão mesmo aqui, ó. Digite seu e-mail, cadastro seu e-mail. Aqui, ó. Coloque o texto do botão. Vamos, por exemplo, ó. Compre agora. Como eu coloquei aqui esse botão. Exibir uma CTA com o botão, ele vai ficar parecendo um botão. Então, aqui, eu coloco o nome. Eu compro agora. E aqui, eu coloco o link de afiliado. Aqui, você coloca o seu link de afiliado. Para o que você queira fazer. E você pode deixar aqui, ó. Exibir imagem destacada no começo do artigo. Então, toda a imagem que você coloca dentro do seu artigo, você pode deixar ela destacada logo em cima, no cabeçalho. Aqui, ó. Exibir imagem destacada no começo da página. Exibir artigos relacionados. Sim. Exibir o resumo. Sim. Aí, aqui, ó. Título dos artigos relacionados. Título dos artigos relacionados. Você pode deixar assim mesmo. Que vai ficar aparecendo. Você também pode gostar de ler isso aqui. Aqui, ler artigos. Você pode deixar aqui também. Então, vamos salvar aqui. Então, aqui, eu vou aqui, ó. Vou atualizar. Sempre que você vai fazendo, atualizando e vendo se fica legal ou não, tá? Aí, é só você voltar e reverter. Eu vou clicar aqui. Então, aqui, ó. Tá a imagem destacada aqui em cima, né? Como vocês podem ver. Aqui embaixo, ó. Já tem aqui, ó. Você vai gostar também. Aqui, como eu não tenho outros artigos, não aparece. Mas, quando for criando, vai aparecer outros artigos aqui embaixo. Sendo recomendados, tá? Então, vamos voltar agora. Captura de e-mail. Essa captura de e-mail, né? Como eu havia falado, é só se você for trabalhar com e-mail marketing, tá? Aqui, você tem a opção de deixar lá no topo do seu site, né? Aqui em cima. Tanto uma captura de e-mail, como um botão. Se você não trabalha com e-mail marketing, deixa um botão que fica melhor. Você vem aqui, ó. Escolhe, por exemplo, formulado do lado esquerdo ou do lado direito, né? Lá, no padrão, já vem desse jeito esquerdo. Aqui, você pode puxar a imagem, né? Colocar essa imagem que vai aparecer aqui, ó. Você coloca uma imagem aqui. Puxa ali dentro do seu computador. Vou puxar aqui. Colocar aqui a da pizza, por exemplo. Aí, aqui, você escreve a chamada, né? Por exemplo, ó. Compre. Compre pizza. Então, 75% de desconto. Aí, aqui, ó. Com o formulário para o e-mail marketing ou com o link para a página externa. Então, você clica aqui em link para você colocar um link de afiliado. Por exemplo, se você não quiser trabalhar com e-mail marketing. Aí, você coloca aqui o seu link de afiliado. Aí, aqui, ó. É o texto do botão, ó. Por exemplo, ó. Compre. Agora. Peça agora. Você coloca aí do jeito que você achar melhor. Aqui, ó. Cor do texto. Aí, aqui. Cor da headline. Cor do header. Aqui, ó. Mostra a captura na barra do lateral. Aí, por exemplo. Se você quiser colocar essa captura na barra lateral. Mostra a captura no final do artigo. Vamos colocar. Abrir como que fica. Salvar. Então, vamos lá. Vou dar um enter aqui. Aí, tá aqui, ó. Já ficou aqui, ó. A imagem da pizza. E ficou aqui a chamada e o botão, tá? Então, você escreve em uma chamada maior. Ele fica mais bonitinho, tá? O botão vai descer mais para cá, para baixo. Aí, fica aqui com a imagem na lateral. Então, vamos aqui clicar no artigo. Vamos ver lá na barra lateral. Então, aqui, ó. Como vocês viram aqui, ó. Na barra lateral também já apareceu. Compre pizza com 75% de desconto. Comprar agora, ó. Então, fica bem legal, tá? Você fazendo essas configurações. Então, agora, redes sociais. Essas redes sociais são para aparecer nos artigos, tá? Então, aqui, ó. Botões de compartilhamento. No início dos artigos. Vamos colocar sim. Botões de compartilhamento no final do artigo. Como eu já coloquei em cima, eu não vou colocar embaixo. Aqui, ó. Redes sociais. No rodapé do blog. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, você vai colocando as URLs aí das suas páginas. Por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Aqui, tem várias redes sociais aí. Aí, aqui embaixo, ó. Por exemplo, ó. Qual a mensagem de introdução no WhatsApp? Então, por exemplo. Se você colocasse um WhatsApp aqui. Quando a pessoa clicar no botão, você consegue colocar aqui uma mensagem. O ícone das redes sociais já vem configurados aqui, ó. Então, não precisa você mexer. Então, vamos salvar e vamos ver como que ficou lá dentro do nosso blog. Vamos aqui, clicar aqui. Lembrando, tá? Que para deixar as redes sociais ativas, você tem que deixar aqui, ó. Essa funcionalidade ativa, né? Como eu havia mostrado para vocês anteriormente aí, ó. Aqui em redes sociais. Aqui, você tem que ir adicionando os botões, ó. Clicar aqui, ó. Facebook. Aí, aqui, por exemplo, WhatsApp. Vamos colocar aqui no outro. Telegram. Aqui, você pode mudar as cores dos botões de acordo com a rede social. Por exemplo, aqui, vamos colocar um azul escuro. Já aqui no Telegram, vamos colocar um azul mais claro. Facebook, deixa esse azul mesmo. WhatsApp. Vamos colocar um verde. Aí, aqui, você faz como havia dito, né? Olha lá se o tamanho vai ficar legal. Vamos salvar aqui. Aí, vamos ver lá como que vai ficar. Então, aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Tá aqui, né? Aparecendo os botões aqui das redes sociais, tá? Então, aqui, você vê aí a forma que fica melhor para você. Né? Se tá legal assim. Então, ficou bem legal o nosso blog aqui, né? Então, na próxima aula, a gente vai tá fazendo os ajustes finais aqui do nosso blog, né? E eu vou dar algumas dicas importantes. Então, assistam a próxima aula também. Preste bastante atenção para você deixar o seu blog 100% aí otimizado e funcionando de forma correta. Então, te vejo aí na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho